O User Generated Content é mesmo uma tendência que está sendo aproveitada pelas marcas. Por um lado, ela ajuda a executar uma conversa, em que não é só a minha empresa que está fornecendo esse conteúdo. Eu estou incentivando também a minha audiência a produzir o conteúdo, a compartilhar o conteúdo e usar esse conteúdo para um fim determinado. Então, lembrando que aquilo que a gente trouxe no Keynote, marketing de conteúdo é quando eu tenho o meu conhecimento gerando um resultado. Então, não basta só o conhecimento estar sendo gerado, o conteúdo estar sendo gerado. Eu tenho que ter um resultado em mente. Então, dentro do User Generated Content, assim como em qualquer ação de marketing de conteúdo, eu preciso ter um processo envolvido. Esse processo vai ser mais desocupado na parte da criação, porque eu tenho pessoas de fora da empresa fazendo a criação desse conteúdo, mas ele, do outro lado, sobrecarrega o meu planejamento, porque eu preciso estar, de fato, com esse objetivo em mente e conduzir muito bem esse objetivo. E, do outro lado, também a mensuração dos impactos, para que, de fato, aquele objetivo seja atingido. Então, a gente mostrou o exemplo da Coca-Cola, que ano passado, naquela ação que eles fizeram de compartilhar as palavras, montar frase com as palavras que vinham na embalagem da Coca, eles aumentaram em 2% as vendas globais da empresa. Então, foi um impacto muito grande para a marca. Então, como é que eu gero esse impacto? Com certeza, envolveu muito planejamento e muito acompanhamento para eu garantir que esse resultado estava, de fato, sendo atingido, que essa audiência estava gerando o conteúdo de acordo com o que eu havia planejado. Então, esse uso das métricas ao longo do processo, a gente viu no painel, é muito importante. Então, tem o User Generated Content nesse sentido, da criação em si, e no sentido também do abastecimento de pautas. Se eu sou uma empresa B2B, eu posso tanto solicitar essa geração de conteúdo a partir dos meus clientes finais e aí fazer troca de guest posts, usar também a audiência da marca que eu atendo para impulsionar o meu conteúdo, se existe um resultado em comum. E aí, a gente está falando de co-marketing, de ações em conjunto, que também é muito positivo, tanto para a fase de criação, quanto para a fase depois de distribuição do conteúdo. Eu estou somando esforços, dividindo os custos, né? Então, é muito positivo para as marcas. E, por outro lado, eu estou usando também os insights da minha audiência. Eu estou usando o meu público para gerar a informação que eles precisam. Quais são as dúvidas que essa audiência tem? Quais são, de fato, os problemas que o meu consumidor final ou que o meu cliente passa e que eu devo atender, né? Problemas que eu já resolvo, que a minha solução já resolve e que eu posso fornecer por meio de conteúdo. Então, desde aqueles comentários que surgem, às vezes, aleatórios nas páginas, nas redes sociais, aqueles e-mails que a gente recebe de resposta a newsletters, tudo isso vira insumo para esse tipo de geração de conteúdo com a contribuição do meu público. Porque eu tenho o ponto de vista da empresa sobre o problema que o cliente passa e eu tenho o ponto de vista do cliente, de fato. Ele dizendo, é da boca dele, que realmente ele tem aquela dúvida, né? Ele faz aquela pergunta. Então, não tem forma mais autêntica. A gente, na Contentus, fazia muito isso. Recebia perguntas em comentários de artigos. Um artigo sobre determinado assunto gerava dúvidas de outro tema. Gente, opa, legal, respondia ali e já gerava um segundo artigo para responder aquela pergunta. Porque se é a dúvida de um cliente ou de um grupo de clientes, é a dúvida também de uma massa como consequência, com certeza. Então, tem sim essa questão da autenticidade para eu abastecer o meu funil em todas as etapas. Desde dúvidas mais iniciais, dúvidas aí que a gente chama aquelas dúvidas de e-mail de funil, que é o como eu faço isso, né? Dúvidas mais práticas, dúvidas mais de perguntas sobre a solução em si. E no fundo do funil, aquelas dúvidas que surgem principalmente para o departamento de atendimento, para o meu saque. Então, essa combinação entre a equipe comercial, a equipe de atendimento e a equipe de marketing, essa tríade tem que estar ativa, funcionando e se encontrando para que esse conteúdo seja sempre autêntico e atenda o meu cliente antes da fase mesmo de conversão dele e depois. Aquilo que a gente falou do funil, na verdade, ele não é um funil, ele é uma ampulheta. Porque eu tenho aí todas as etapas até o meu cliente converter e depois ele volta a se abrir porque eu tenho aqueles clientes que recém converteram, aqueles que já estão comigo há mais tempo e aqueles que eu quero que se tornem embaixadores da minha marca, que eles referenciem para outros clientes do mesmo segmento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto